Que beleza, não preciso nem mais dos meus óculos agora para fazer meus tutoriais ou fazer minhas aulas Com esse círculo fluorescente ficou ótimo Olá, você está no canal do Mário Massini, o canal do criador de conteúdo digital Eu já havia feito outros vídeos sobre como melhorar o seu mouse Até com o RW traço designer Mas esse agora, com esse círculo fluorescente onde nós podemos calcular toda a opacidade E o seu diâmetro ficou muito bom da aula Vamos para o computador para aprender tudo passo a passo Primeiramente, nós temos que vir no Windows, tanto faz 7, 8 ou 10 Na área de pesquisa, lá na lupinha, escreve mouse Aí você vai ter as opções, aí cada Windows vai ser diferente Um vai estar só escrito mouse, o outro vai estar aqui com configurações do mouse Facilidade remoto, alteração do tamanho do ponteiro do mouse Mas o ideal é se tiver mouse somente, você clica em cima que ele vai abrir todas as outras sub-opções Ele vai abrir essa tela e nós vamos ficar em ponteiros E aqui são as opções do Windows de mouse Você pode mudar para um mouse maior, um mouse com interrogação, um reloginho Essas coisas todas, mas não é o nosso caso Nós vamos querer botar aquela bola luminosa para melhorar nossos tutoriais e as nossas aulas Você que vem me acompanhando e que é inscrito no nosso canal Você já sabe, eu já fiz alguns anteriores com o RW traço designer Inclusive, vou deixar aqui em cima um card para vocês sobre esse vídeo Mas não ficou legal, tanto é que eu parei de usar E agora com essa nova opção do professor, do site do professor Nós vamos fazer um mouse bem legal E se você está me assistindo hoje pela primeira vez e não é inscrito no nosso canal Aproveite esse momento, se inscreva agora e ative o sino O que é ativar o sino, mano? Porque você com o sino ativado vai estar sempre recebendo informações Quando eu lançar um vídeo novo, como esse do mouse de hoje Então nós vamos clicar aqui em OK Nós vamos fechar aqui e nós vamos lá para o site do professor Você pode ir no Google e procurar por Free Online Teacher Resolver Ou seja, Recurso de Ensino Online Grátis Mas às vezes não vai vir direcionado aqui Então, qualquer dúvida, no corpo do vídeo vai estar o link Eu vou botar para vocês o link exatamente de onde eu estou agora Ele vai vir direto para cá Já que na pasta do Recurso de Ensino Online Grátis Nós temos as últimas atualizações, que foi 24 de maio de 2021 E nós vamos vir aqui na terceira opção, marcador de cursor Clicamos no marcador de cursor Ele nos trouxe para essa página Aqui já grifado em amarelo, está baixo e script para a versão 2.2 do cursor Highlight O que nós vamos fazer? Nós vamos baixar isso Mas para poder esse cursor funcionar, nós precisamos de um outro programinha E está aqui em cima, nós vamos instalar também É um programinha bem leve, não tem nada que possa afetar seu computador Muito bom Lembrando que isso aqui é só para PC, como está dizendo aqui embaixo Não conseguimos fazer esse celular Então é o AutoHockey Ele é gratuito, nós vamos clicar no site dele e vamos baixar esse programa Aqui está o programa É só clicar em Download Pode clicar com segurança Eu tenho um antivírus bom, não tenho problema nenhum Não tem problema É um programa para isso mesmo É um programa para o Windows Para poder colocar esse cursor no Windows Aí você tem a opção de três tipos de versões É baixar a versão atual É esperar concluir o download O download foi concluído Nós vamos retornar para a página do Free Online, lá do professor E agora nós vamos baixar o cursor 2.2 É só clicar aqui em cima e fazer o download E ele vai nos levar para uma tela para nós podermos fazer o download do cursor É só clicar agora em Download Tudo instalado, nós vamos procurar lá nos nossos downloads Aqui em Download estão os programas que nós baixamos Vamos executar o primeiro O primeiro programa que nós temos que instalar É o programa do Auto Hot Kick Auto Hot Kick Agora é só clicar na primeira opção aqui Para a versão 64 bits No caso que é o meu computador é 64 Instalação completa Exit, sair Com o Auto Hot Kick instalado Agora nós vamos clicar no cursor Ele vai abrir uma tela Perguntando se a gente quer encontrar um caminho único para esse cursor Essa tela é só dar sim É que ele está perguntando para a gente Onde vai abrir esse cursor Se quer que ele mesmo encontre o cursor Ele vai procurar o Auto Hot Kick para abrir Vamos dar sim Deu sim, pronto Está pronto o nosso mouse Nosso círculo fluorescente em volta do mouse No mesmo caso aqui está amarelo Mas aqui embaixo na barra de ferramenta Já apareceu um ícone de um mouse Um ícone de uma setinha azul Por que isso? Porque aqui nós vamos clicar e nós vamos configurar o nosso mouse Você vai poder colocar o mouse do jeito que você quer Na cor que você quiser, no tamanho que você quiser Então vamos passar lá para fazer um passo a passo Para cada um configurar o seu próprio mouse No caso você vai escolher tudo Eu vou escolher os meus e você escolhe o seu Então o nosso mouse aqui Aqui embaixo Como eu falei, o ícone Se você clicar com o botão esquerdo do mouse Em cima Ele fica vermelho No azul E o mouse perde o seu círculo fluorescente Não é o nosso caso Nós queremos o nosso mouse com o nosso círculo Vamos clicar Ele está azul Vamos clicar agora Com o botão direito Em cima dessa setinha azul Que é as configurações Aí você vai ter a opção de Eliminar de vez o cursor Aqui são as configurações Você pode transformar ele em uma caneta Muitas pessoas gostam de trabalhar com essa caneta Você vê que sempre na ponta Tem o mouse E o desenho em volta Vamos voltar aqui Clicar novamente com o botão direito Você pode trabalhar com a sua bola E temos a lua Vou clicar para vocês verem A lua Ela escurece toda a tela E só ilumina onde você quer mostrar Eu aconselho a vocês A colocar o ícone do cursor Na sua tela principal Na tela inicial Na área de trabalho Por quê? Por muitas vezes Aconteceu já comigo Eu desligo Quando eu religo o computador Ela não aparece A minha bolinha fluorescente amarela E nem esse ícone aqui Vou dar um exemplo Vou soltar aqui Estou sem, né? Aí vou lá Dois cliques nele Ele automaticamente Já me coloca O círculo fluorescente Mas vamos continuar aqui Botão direito Então vamos às configurações Aqui são configurações específicas Como por exemplo Aqui na opacidade Opacity Estamos em 150 Aqui você regula A transparência do seu círculo Lógico Se você botar 0 Vai sumir o círculo Ele nem aceita o 0 Ele aceita o 1 E se você botar O máximo que é 255 Ele fica Uma cor sólida Não fica transparente Cada um escolhe A sua opacidade Eu vou trabalhar com 150 Para mim está bom Ela fica Numa transparência Que me agrada Não atrapalha Nenhum tipo De escrita embaixo E nem de símbolos Controlarmos a opacidade Do nosso círculo E a cor do círculo Você querendo alterar De amarelo para outra cor Você clica em cima Aqui da cor Vão aparecer todas as opções Vermelho Azul Verde E aí você dá ok Eu no caso vou continuar Com o amarelo Então eu vou cancelar Para continuar com o amarelo E aqui em cima É para você Controlar o tamanho Vamos botar em 150 Ficou oval Mas se eu botar em 150 Aqui também Ele fica um círculo gigante Se quiser diminuir Vamos botar 50 aqui Ele ficou oval Para cima Botar 50 aqui Diminui o círculo Então eu vou trabalhar com 100 Para mim está bom Já fizemos o primeiro Vamos continuar a configuração Esse aqui é para mexer Com o nosso botão esquerdo Você pode deixar assim É só deixar essa opção aqui Não mexer Mas se você quiser mexer Você vem aqui Clica aqui embaixo Mesma coisa Você pode regular Quando você mexer Com o botão esquerdo Do mouse Você pode regular O tamanho do círculo Você pode regular A opacidade e a cor Eu vou escolher Essa cor azul aqui mesmo Vou dar ok Quando clicar Com o botão Esquerdo Do mouse Ele sai de amarelo E vira azul Eu tinha deixado Em 100 No amarelo Vai ficar em 80 No azul Ele diminui um pouco A opacidade Eu tinha deixado 150 Aqui eu vou deixar 125 Então quando eu clicar Com o botão esquerdo Vira a bolinha Azul Soltei O mouse normal Bola amarela Não querendo É só vir aqui E desmarcar Que ele fica sempre Bola amarela Então vamos deixar Bola azul Vamos configurar agora O botão direito Mesma coisa Está marcado que nada Mas eu vou querer Então eu clico aqui 120 120 120 120 Opacidade Vou escolher a cor Vou deixar esse vermelho mesmo Que já está aqui Ok Não vou mexer em opacidade Não vou mexer em mais nada aqui Mas lembrando que você Vai colocar do jeito Que você quiser O seu círculo Clicou com o esquerdo Azul Clicou com o direito Vermelho Esquerdo Azul Direito Vermelho Aqui é para você Buscar uma imagem É só clicar aqui Clicar em browser Buscar uma imagem Dentro do seu computador Aqui é a questão do foco Que nós já fizemos E esse último aqui É para você criar atalhos Um exemplo Ctrl Nesse primeiro aqui Ctrl Uma letra M de Mario Salvar Quando você der esse comando Ele some O seu círculo Fluorescente Aí eu vou colocar de novo É a mesma coisa Ctrl Windows N Ele retorna Eu não vou fazer atalho Eu prefiro não fazer atalho Mas você tem tudo aqui Para você fazer os seus atalhos A vontade Então vou dar um Salvar as alterações E agora eu tenho o meu mouse Com o meu círculo Fluorescente Lembrando que Para a gravação de tela No caso da UBS Vocês estão vendo Que no UBS Está sendo gravado Em todas as telas O meu mouse Com o círculo Por que? Nós vamos vir aqui Captura de tela Vamos clicar com o botão Primeiro direito Ele vai ficar vermelhinho Lembra? Ficou E agora nós vamos Em propriedade Clicar com o botão esquerdo Ele vai ficar azulzinho Ficou E tudo está certinho Por que? Porque está marcado aqui Capturar o cursor Se desmarcar aqui Vai ficar só a bola Aqui embaixo No principal Do nosso Vai estar a setinha Mas na gravação de tela Não vai estar lá Só vai estar a bola Então você pode Captar por isso Ou Deixa todos normais Todos eles Com a sua setinha Ok? Perfeito Agora você tem O seu mouse Circular Para as suas aulas Seus tutoriais Eu continuo me divertindo Com o meu círculo Agora eu vou deitar E enrolar nas minhas aulas Você botou amarelo Igual a mim? Beleza Você botou azul Rosa Ao seu critério O importante É você poder melhorar O nível dos seus vídeos Para fazer seus tutoriais E dar suas aulas E se você ficou comigo Até agora nesse vídeo Aguardo você no próximo Fique com Deus E vamos juntos